De repente De repente Veio o som do céu Como de um vento Vermente Impetuoso E encheu Toda a casa E foram cheios Do Espírito Tu és como fogo Queima no Senhor Tu és como a água Limpa-nos, ó Deus Tu és como o vento Sopra Tu és como fogo Queima no Senhor Tu és como a água Limpa-nos, ó Deus Tu és como o vento No De repente Veio o som do céu E como de um vento vermente Infetuoso e encheu toda a casa E foram cheios do Espírito Tu és como fogo, queima-nos, Senhor Tu és como a água, limpa-nos, ó Deus Tu és como o vento, sopra Tu és como fogo, queima-nos, Senhor Tu és como a água, limpa-nos, ó Deus Tu és como o vento, sopra Então sopra nesse lugar E enche toda a casa Então sopra nesse lugar E enche toda a casa Tu és como fogo, queima-nos, Senhor Tu és como a água, limpa-nos, ó Deus Tu és como o vento, sopra Tu és como fogo, queima-nos, Senhor Tu és como fogo, queima-nos, Senhor Tu és como fogo, queima-nos, ó Deus Tu és como o vento, sopra Então sopra nesse lugar E enche toda a casa Então sopra nesse lugar E enche toda a casa Toda a casa E vem com brasa, viva 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 Sopra nesse lugar E enche toda a casa Toda a casa Então sopra nesse lugar E enche toda a casa 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 Obrigado.